Voltando agora de Macacu, entendeu? Deu um pulinho, mas tudo bem. E lá em Macacu, eu fiz um sequestro. Eu rapitei, olha só que pérola, minha sogra mãe, Cacilda. Vai passar uma semana comigo, né, Cacá? Hã? Eu sei se é uma semana ou se é menos. Mas vai ficar comigo um pouquinho, não vai? Vou. Então, dá tchau pro pessoal. É? Dá tchau pro pessoal. Não entendi. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal. Isso, é a mãozinha assim, ó. Isso, tá bom? Ela vai ficar um pouquinho com a gente, que vocês agora já conhecem, a minha sogra mãe. Agora eu vou apresentar o amor da minha vida que vocês não conhecem, tá dirigindo. E o raio de sol tá batendo nele. Tá vendo? Mas dá pra ver a beleza dele. Esse é o homem mais lindo do universo. Não tem outro mais bonito do que ele. Ele tem um sorriso, gente. O sorriso dele. Amo. Amo. Amo de paixão. Todo dia eu digo que amo, amo.